Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Siga aqui de volta no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje estou em mais uma partida de League of Legends, e estou aqui com o meu Brody, que sempre que a gente vai gravar a gente nunca grava Meu mano, o Irã, velho! É o quê? Nós estamos aqui jogando uma partidinha de League of Legends normal, só uma zoeirinha mesmo pra trazer um conteúdo pra vocês diferenciado de Liga das Legendas O Irã me carrega em todo jogo que eu jogo com ele É o quê? Tá errado! Todo jogo o Irã me carrega, né mano? Eu estou aqui no Deleona, suporte, e comecei com o básico, tá ligado? Eu vim com um item pra poder receber um pouco de dano A minha Mastery foi aquela que eu dou mais dano Que eu recebo um pouco de dano do meu aliado, tá ligado? O Irã tá top de Pantel contra um time, velho! Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que tá a equipe aqui Top Pantel Tem o Mid Morgana, o Django é o Maokai Ih, velho! Tá contra Shivana, velho! Tá sem talento, velho! É, Shivana sem talento, a melhor Shivana da região É, ok, velho! Sem talento, velho! For a Lost Play, tu avisa aí em cima pra eu poder gravar isso Pode crer! É nóis! Vamos embora! É, eu comecei com Q, claro! Claro Q sim! Claro Q sim! Claro Q sim! É esse aí que ele tá de smite! Ih, velho! Beleza! Fim de Relicário, e é nóis! Ih, velho! Tá Fivaninha! Tranquilo! Essa é de boa! E tem um Shen ali! Tem um Shen ali! Ah, tem um Shen! Ah, tem um Shen já! Irada ali, velho! É nóis! Um Shen contra... É bem... Se eu acertar o... Paranaito de banho, ganha essa troca fácil! Irada! Não dá em nada não! 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 O que foi? Tá sofrendo aí não! O que foi? O que foi? O objetivo aqui é deixar o Draven forte, cara! O Shen vai ficar me jogando nessas... Essas da guia ninja dele aí, sempre que ele puder em mim! Vou só esperar pegar o level... Deixa eu ver aqui! Hum... Depende da situação... Olha aí, boa Draven! Beleza! Eu já ia dar engage já, mas ia esperar o level 2 em um tempo! Beleza! O Draven tá jogando de boa aqui! Tá bem em safe, velho! Olha aí! Eu baixei o som do jogo o máximo possível pra não... Atrapalhar, velho! O meu áudio e o teu, tá ligado? Aham! O Draven tá de boa, tá falando bem isso! Como é que tá aí em cima? Tá de boa! Farming... Doze teu contra dez dela, tá bom! Aham! Como é que tá aqui o ADC? Quatorze pra ele! E o treze pro meu Draven! Tá bom! O Draven tá com raiva do Draven! O Draven tá com raiva do Draven! O Draven tá retado, moleque! Quero ter tempo pra esse level 3 primeiro, mas por ele que eu tô vendo pegando o Draven! Aham! Beleza! Aqui é a linha da... Team Ignite! Caramba! O time já jogou lance Ignite no jogo! O Draven sabe rodar machado! O bom é isso, velho! Ih! Tem uma mistura subida aqui! Arrola a treta aí! Agora vai e só vai! Só vai, velho! Só vai e confia! Ó! A Chivana tá atrás de vocês aí! Capa! Agora! Hahaha! Mas dá certo, hein! Poxa! Respeita aqui, moleque! Agora vai só rolar os maquinhos! Não dá vacilo aí não, moleque! Beleza! Quem morreu foi o Jean! Foi, velho! Beleza! Vou deixar uma rodinha ali já! Metade do level 2! O Draven tá jogando bem safe, velho! Na real, na real! Galera! Eu tava conversando com o Irã, velho! E eu tô pra trazer! Quem sabe! Quem sabe! Não sei! Uma série de ranked, tá ligado! Eu e o Irã, velho! Duo! É o quê? Duo! Eu acho que vou trazer minha MD-10 com o Ian! Sempre que o Irã puder jogar comigo e gravar, vai gravar agora! Esse aí! Mod boa! A gente pega level 4! Ah não! Caramba! Eu pego level 4 primeiro, velho! Beleza! Vou botar o meu Q melhor! O Q vai dar um stunzinho maior! Ah! O Draven tá mandando na lenda! Não é! Vocês não tão agressivam de jeito nenhum! Ih, velho! Esses caras me gankaram aqui! As ideias, velho! As ideias! Estou fazendo! Os gang! Os gang! Os gang! Os gang! Ganca mesmo! As ideias, velho! E foi isso aí! Rolo no TP da Morgana aí! As ideias! As ideias! Ah não! 10 Morgana do Brasil! Hum! Esse Shen tá dando um nice mod! Eu tenho que tirar pra minha ward! Eu tenho que ficar bem safe! Eu vou ficar bem... A gente tá bem... A gente tá bem mantendo a lane no meio, velho! Isso é o que a gente tem que fazer, mesmo! Bem no meio, a lane! Eu tô jogando bem suave, velho! Meu engage é bom, tá ligado? Só que tem um Shen! O Shen dá muita proteção, velho! Se eu provocar... Se eu acertar o... Provocar no Drill, eu derramo pra caramba esse! Caramba! A troca foi sua, velho! Uhum! Eu acertei isso aí! Eu acertei o combo dele também, né? Eu acertei o combo dele também! Pode ser, pode ser bom que não! Eu tenho DP, hein? Não, beleza! Tá tranquilo aqui, por enquanto! Deu bom aí que eu dei o engage certinho na... Na hora certa em cima da... ... dos supporters, né? Ah, se eu pegar esse level 6... ... eu não tenho sido agora mesmo! Olha, a Morgana tá ali, ó! A Morgana tá lá! Na 3, tá com os dois, velho! Caramba! E esse cara aí! Caramba! E esse cara aí! Tá erguido, viu, meu filho? Troca de favor isso agora? É, meu filho! Bora, bora, Dragonzord! Tem que ser o ultimo My Dragon! Tem que tracar o sabor, né, velho? Porra! Não posso abandonar o My Dragon aqui, não, velho! Vamos lá, o My Dragon já dá ruim, né? Será que eles dois fazem lá? Mas o Django não vai vir aqui, porque a gente tá aqui no bot, e o Django não vai vir lá, não! O Django nem suspeita que eles não vão me drag! Se vai, não tem que colocar o botão na minha torre, velho! Se vai, não tem que colocar o botão na minha torre, velho! Tem uma coisa ali que tá sem ar, você não pode jantar aqui, não vai ser... Eu sou o Gratis do Prata, Diana! É, o Gratis do Prata, é? É, velho! Caramba, o Gratis é... é meio Hamer, né, velho? O bicho é muito chato aí de Hamer! É, velho! Vai estar jogando de ponte-1, velho! Você tem que ver! Ponte-1 mid, velho! Não, ponte-1, mas também ponte-1, ele altera o time, tá ligado? Aí, se fosse jogar mid, eu achei mais isso ainda pra tu! Se tivesse no mid, né? O que é que ela tá fazendo? Ah, Shyvana! Ela tá no mid! Ela vai fazer... Ela não sabe o que é que ela vai fazer ainda, não! Ela tá em dúvida, né? Ai, caralho! Não vou usar nada! Não vou dar engage, porque a gente tá avançado! Farming tá melhor pro meu ADC! O meu ADC farmou 62, e o dele só farmou 61! Ah, não, velho! Caramba, a vez é a mesma coisa, tá ligado? Só que o meu 2x21 aqui, né? Minha 1x1, caramba! Só o Panto! Eu tenho 4 kills! Não carrega, molecote! Tô dizendo a tu, velho! Caramba, eu nem vi só o tu que tem 4 kills, velho! As 4 kills é tua, tá ligado? Aqui o Farming tá bem igualado, velho! 66, tá ligado? E aí? Vê se ele tem visão aqui! Tem! Ih, velho! Tá doendo já a minha lancinha! Esse campeão é muito ridículo, tá ligado? Não, ele vai sozinho, velho! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha o sinal eles estão ali, ó! Atrás de tu! Caralho, velho! Olha o dano que eu achei! Olha o Lee, olha o Lee! Olha o Lee! Olha lá! Ah, não, velho! Ele é real estando! Sim! Real estando, velho! Já ia falar que eu tenho TP, tá ligado? Mano, isso é muito bom, velho! Essa treta aqui é nossa! O Shen saiu o que ele fez! Caramba, tá dando dive, gente! Dyson já, velho! Ah, velho! Deu ruim! Vai me baitou! Não, não, que saiu do bloco! Pera aí! Caramba, Draven já tá 250km! Beleza! Aqui deu ruim pra eles! Pera aí! Tô falando que não cadaria aqui, velho! Espera muito! Caramba! Só não fui o melhor! Tá bem! Graças a vocês, o Lee do Passinho, com tudo, moleque! Ih, velho! O Shen ia roll-out, velho! Tá cidadores! Aceita aí! Ainda joguei o Ex-Austão em cima dele! Acho que nem precisava ter jogador de Ex-Austão, mas é só pra garantir mesmo! Ah, a Chivana tá minha, hein! Tá minha! Agora que ela voltou, velho! Ela vai fazer a capa de fogo! Tá roxando a capa de fogo, já é? A Chivana tá fazendo! Mas ela não ganha na troca ainda não! O que é isso? Quem tá atacando? Deixa a alva! Deixa a alva! Deixa a alva aí! Ó! Não tem um TT, velho! Relaxa! Peguei aqui o Lee sem querer, mas... Mas deu bom, mesmo jeito! Agora o Red tá combando aqui na torre, né? Pra levar a torrezinha de boa! Não! Vamos ver aqui a torrez boa! Fez aí o top da... Não, a gente tá muito bom aí! Vocês vão ver esse Drillent aqui agora? Deve avançar mais uma wave? Deve avançar mais uma wave! Coisa que não tem nada mais! Caraca, eu ganho a manca! Nice! Tá dando B ali, eu vou dar B aqui também. Ah, tá lá. Muito golds. Ah, fechar esse aqui. Vou fechar... Fechar um botinho. Vou fazer o mesmo andar mais rápido. Vou trocar também. Porra, velho. Qual foi? A gente tá largando tudo por ali. Deu muito ruim, velho, a troca dele. É porque o engage da gente é muito maior, pô. O drone já é ali. E o que é isso? O que é isso ali? Apaticistas. Olha lá. Guarda. Guarda que eu tenho PP. Tá. Não, elas vão recuar, elas vão recuar. Não vai recuar, eu tô só... Não vai nem precisar, não. Opa, opa. Se tiver luta, você me avisa, velho. Sem ideia. Tem um guarda aqui também? Deixa eu ver. Se tiver luta, já deu PPzão embalado. Ela vai ter que gastar PPzão no top. Morreu. Foi bom. Ela vai ter que gastar PPzão no top agora, se ela quiser. Deu muito ruim essa troca aqui, eu só fui atrás por causa disso. Sabia que a gente ia pegar ali mesmo aqui, mas... vai. Vai. Vai, colega. O drone aqui é mesmo aqui. Drag. Beleza. O drone tava morto, mas ele tava morto já. Espero que o drone venha. Nossa, o drone. Tá bom demais, tá dando muito bom. Na hora eu não vai dar sobre o game. Chivana, não aguento. Dá medis. O drone querendo também dar um... Um ataque básico pra poder... Terceira enquanto que a gente não tem esse jogo. Ai, mano, qual é, velho? Deixar ele ainda pro chão, cara. Sorry, sorry, sorry. Deixa eu ver. Ó, top deles tem PP. Beleza. Achei que a Chivana tava mais forte. Tá querendo trocar dano, velho. Mas só. Eu troco aqui da nossa, velho. Chivana sem ult. Tá morto, passei. Tá morto. Confiei no Dray, velho. Deu bom. Deste tanque eu podia ali, flechei e disse o que eu podia. Capa. Nartei. Sai daqui, não tô mais nada. Wurf. Foi Wurf. Ah, eu acabei meu botinho, velho. Cê não viu a play no top aqui, velho. Relicado depois eu faço. Fazer mais tanque pro cara tancando. O tanque tem que tancar, moleque. Que bom. Wurf, duas kills. Wurf. Tá bom. O time da gente tá muito mais forte. 3 barra 1. FF a gente. Certeza. O Iran carregou um moio. 5-0, velho, já. Mano, os cara fez muita merda no top aqui também, né, velho. Tá isso, pô, velho. O game top é isso, mano. Só que é estranho. Só porque tá gravando também. Também, velho. Se não tivesse, eu ia sair da pé, né, velho. Eu vou esse outro, galera. Com o Iran. É... A MD10 da gente, tá ligado? E aí você joga a MD10 junto. Pera aí. Ah, mano. Cara, problema. Eu tava ligando na hora que eu tava gravando, velho. Não avisei ele. Acho que sim. Se não flechou, viagem. Se não flechou? Se não sabe de ativar aí o move, velho. Tronou, pô. Isso aqui, ó, pô. O Draven. O Draven. O Draven. A visão dele. Saca, o Li já vinha aqui. O Li não veio, não. O Li não veio, o Li não veio. Mas é para a Nostril tá aqui, né? Ah, tá avisando aqui. Ah, tá. Ih, tem uma pink aqui, né? Ih, tem um time aí, velho. Tem um time em todo canto, velho. O time tá igual um louco. Ah, lá vai ter treta aí, né? Vai, velho. Mas o Draven tá faltando, velho. O top deles não tá aí, não. Não. Tem um ult aqui, dá para até para lutar. Ah, ele tá de ult aí. Antes. Vem catar. Quase. Vem catar vale. Que porra é essa? O... 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 Ah, que a gente tá comandando o game, o game já era já, na real, até já ganha o jogo, mas não. Tem duas kiplas deles, tá um pouco light, eu tô precisando de regen de vida, vou dar um bait aqui pra eu sair. Morreu. O Draven tá forte também, né? Tá, velho. Eu morando, eu tô acertando o Zanera, é muito da hora aqui. O toque da mina tá pedido já. Esse não guarda aqui, então eu não consigo comprar. Ah, para, qual é, velho? Eu não dou, velho. Ah, não vou. Eu não peguei meu escudo ainda não, aqui já cedo. Caramba, a gente tá com mal tempão aqui, velho. Caramba. É muito isso aí. Esse mal cara retardasso. Isso aí. 2k e 500. Eu tô com uns 600, velho. É GG. GG. GG, galera. E aí, galera. Como se fosse vocês, o Irã ia carregar nós, velho. Não fiz nada, velho. O Irã carregou nós, como sempre, né, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Quem gostou aí e quiser que eu continue mais trazendo, que eu continue trazer mais vídeos aqui para vocês de League of Legends, é só deixar o like aí e deixar um comentário aí embaixo qual campeão vocês querem que eu joga na próxima partida, tá ligado? Isso se eu tiver o campeão, é claro, beleza? E o Irã se despede a galera aí para eu terminar o vídeo aqui, mano. Não esquece de deixar o like, compartilha com os amigos do Manu Seed aí. E é nóis! Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí e até o próximo vídeo. Fui!